De volta com My MTV, relembrando os momentos que eu passei aqui em seis anos de MTV Brasil, ao vivo, diariamente. Agora eu vou falar, na verdade, de um programa que era gravado e que me trouxe muita coisa boa. A primeira delas foi o fortalecimento da minha amizade com a Marina Persson. A gente estava bem, mas acho que foi graças a esse convívio intenso, gravando o Balela, que a gente ficou mais próximos. A segunda coisa que o Balela me trouxe foi um gosto, assim, por esse humor mais sagaz, perspicaz, ardidinho até, enfim, que era a característica do texto. E a terceira coisa é que eu me diverti muito nesse estúdio aqui, de novo, esse estúdio. Não é muito grande, mas é bem versátil, viu? A gente já fez muita coisa nesse espaçozinho aqui, com essa parede pintada de verde. Bom, vamos ver então, porque esse vale a pena, um episódio inteiro do Balela MTV, com Marina Persson e Mó. Os ingleses inventaram um biquíni que não deixa você tostar no sol? A visita de hoje é ultrajante! E acabou agosto, mês do cachorro louco! Começou o Balela! Começou o Balela!